A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós somos a banda de Luz & DJ A banda que começou através da união dos colegas dentro da Faculdade Zeste No curso técnico em música A gente tem a banda mais ou menos um ano e meio de funcionando Ela já é formada um pouco mais acústico Luiz Bateri e baixo esse fico trio Mas a formação dela com o piano e a guitar é a clássica Porque a gente tenta até formar alguma coisa com a base do que a gente escuta Como o Jack Johnson, o Ben Harper São bandas que utilizam o piano, o teclado, com o solo da guitarra Até do Bruce, que o Matheus é bluzeiro de primeira Então eu puxei isso já pra banda Cada um coloca a sua alma e o seu coração nos agentes E isso aqui eu acho que deixa a nossa música legal Foi! Hoje é sexta-feira, quase tudo pronto pra ganhar uma Parece que estou na beira Sinto a maresia vindo me buscar Eu esperei a semana toda Só pra correr atrás das ondas Eu esperei o tempo passar Agora é só entrar no carro E seguir a estrada A previsão informou que as ondas vão rolar uma se ajeitou E nessa tripe eu não estou só Além da minha prancha eu levo meu amor Eu esperei a semana toda Só pra correr atrás das ondas Só pra correr atrás das ondas Eu esperei o tempo passar Agora é só entrar no carro E seguir a estrada E lá onde eu vou é sempre sol E lá onde eu vou é sempre sol Lá que eu vou ficar melhor Com você do meu lado Curtindo o som do carro Pra ver a mar Pedindo um beijo Eu te sinto Vai surfar Vamos lá, São Leão! Tripe Eu quero ver as ondas Nessa tripe Eu peço que comigo você fique E a gente desligue E a gente desligue Vamos! Leaving você do meu lado Com você do meu lado Não indo para falar details E sem blusa Lá onde eu vou é sempre sol Lá que eu vou ficar melhor Com você do meu lado Ser do meu lado Perdido o som do carro Abrir a mão Perdido um beijo Meu dizendo Vai se far Tripe Eu quero ver as ondas nessa Tripe Eu peço que comigo Você fique Que a gente deslique Que a gente deslique Tripe Eu quero ver as ondas nessa Tripe Eu peço que comigo Você fique Que a gente deslique Que a gente deslique Tripe É só tu luz e DJ Valeu Agradecer Da Este Da Secretaria de Cultura Que nos deu a sua oportunidade Não lemos Tchau Agradecer Os teus cabelos longos Jogados no meu braço Pedi o meu abraço E de mais ninguém Na cura dos teus beijos Olho pro céu e peço Que o tempo de Deus Seja o nosso tempo E é tão bom Saber que você me quer Saber que eu tenho alguém Pra ficar assim tão bem Ficar entre nós Se um dia você Achar que está só Saiba que eu estou aqui também Achar que eu estou aqui Os teus cabelos longos Levados pelo vento Me cobrem quando penso Nas ondas no mar E o jeito que me olha Sentada na cheia Aquece a minha alma E me leva E é tão bom Saber que você me quer Saber que eu tenho alguém Pra ficar assim tão bem Ficar entre nós Ficar entre nós Se um dia você Achar que está só E saiba que eu estou aqui E saiba que eu estou aqui E saiba que eu estou aqui Também 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 E saiba que eu estou aqui Também Saiba que eu estou aqui Também E saiba que eu estou aqui também E saiba que eu estou aqui A próxima vez a oportunidade que foi nos dada To Lose in the Jay É uma onça que está tocando aqui E agradecer a sua iniciativa No festival Onde não tem o vencedor São todos os vencedores Todas as dez bandas A gravação do DVD Ótima iniciativa Nova E que nos ajuda, é claro Em primeiro lugar a gente queria agradecer Em nome da To Lose in the Jay A Secretaria de Cultura A Est Que está dando essa oportunidade A gente achou muito legal A gente não ter um prêmio para um só Assim De ter um No caso Uma gravação do DVD para todos ali O pessoal com certeza curtiu isso aí Então essa é a música de Jay Essa é a música É uma mistura de rock Reggae Folk Tudo que está ligado A essa cultura mesmo Espero a gente fazer um bom show De noite No festival E agradar todo mundo E claro Agradecendo a oportunidade Que foi nos dada Acho que esse lance do festival Ali de pegar e da roda Ele veio com todo mundo Foi um Foi um tiro certeiro Acho que todo mundo está curtindo isso E creio que todo mundo Se preparar o seu máximo Para fazer um bom show De noite Agradecendo a oportunidade Tchau, tchau. Oh, te encontro ao céu Quando você me olha tudo me convém Dou um beijo meu Como o presente mais bonito que eu já dei É, você me conquistou Foi a primeira vez Teu sol jamais brilhou Como brilha por você É cada vez melhor E eu quero sempre mais O seu amor é o que me satisfaz E me deixa assim Vou Te encontro ao mar Olhos fechados para ver o coração Eu Tento explicar Tudo que vejo Mas não vejo explicação Oh, não Você me conquistou Foi a primeira vez E o sol jamais brilhou Como brilha por você É cada vez melhor E eu quero sempre mais O seu amor é o que me satisfaz E me deixa assim Vou Te encontro ao céu Eternidade que voa Quero Beijo seu Pra ficar numa boa Vou Te encontro ao mar Agradecer Agradecer Meu presente É você Meu bem Meu presente É você Meu bem Tento brincar Tento Pelo Tento r M M M M M Você me conquistou Foi na primeira vez Meu sol jamais brilhou Como brilhar por você É cada vez melhor Eu quero sempre mais O seu amor é o que me satisfaz E me deixa assim Vou te encontrar ao céu Eternidade que voa Quero um beijo seu Pra ficar numa boa Vou te encontrar ao mar Agradecer meu presente É você, meu bem Meu presente É você, meu bem Vou te encontrar ao céu Vou te encontrar ao mar Te encontro ao céu Vou te encontrar ao mar Vou te encontrar ao mar Toda a positividade Vou te encontrar ao mar Vou te encontrar ao céu Toda a natureza Te encontrar todos os irmãos Te encontrar a vida De tudo que é de bom Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Na guitarra, Matheus Teclado, Zaki Na bateria, Luiz, primeiro No baixo, Luiz, segundo E aqui nos locais, Jeremias É isso aí Uma boa noite a todos E obrigado pela companhia Tchau, Luiz, segundo Obrigado. Obrigado.